E o 14º ano da festa do Tabernáculos realizado pela igreja Shalom Filadélfia está sendo realizado aqui na cidade de São Mateus nos dias 29 e 30, aqui mesmo no templo do Shalom Filadélfia na rua Kissaú, no centro de São Mateus a igreja é lotada participando dessa importante festa que marca a história do evangelismo para toda essa comunidade você está vendo as suas imagens, momentos especiais de adoração momento da palavra de Deus explanada a todos os fiéis tanto da igreja, quanto também de visitantes que estiveram por aqui que receberam o convite para estar participando dessa grande festa assim também como o pastor Silvanes Roque, que é um pastor internacional que todos os anos está por aqui também, trazendo a sua mensagem forte e poderosa muito também a respeito do seu testemunho de vida que eu tenho certeza que você vai se impressionar nós conversamos com ele, assim também como o pastor Neto Corvina que é o pastor que conduz esta igreja você vai acompanhar o que eles têm a dizer sobre a importância e a felicidade de mais uma festa dos tabernáculos aqui na igreja Shalom Filadélfia, olha só que me conhece que me conhece que me conhece eu queria dizer a vocês que eu tenho uma carteira de repórter eu tenho uma outra de juiz eu tenho uma outra de capelão e tenho uma de pastor são títulos sei que aqui tem várias pessoas com vários títulos uma é professor, outra é mestre tem médico, tem grandes empresários aqui que eu conheço eu gostaria que vocês pegassem todos os títulos agora e guardassem tudo e se transformassem todos vocês começando por mim apenas em adoradores isso é um prazer imensurável estar sempre aqui com o pastor Neto junto com toda a igreja nessa festa do tabernáculo louvando ao Senhor Deus é o décimo quarto ano e Deus tem feito coisas maravilhosas tem sido grandioso a igreja está toda grandiosa lotada, abençoada e feliz de ver vocês mais uma vez aqui fazendo esta cobertura maravilhosa o senhor recentemente rodou o mundo gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história e por onde o senhor esteve a gente já estivemos em 27 países estivemos agora em Portugal estivemos em Suíça estivemos na parte ali da Espanha estivemos agora também na Argentina, Paraguai e chegamos faz mais ou menos 30 dias que estamos no Maranhão a nossa história de vida foi um impacto que Deus fez conosco eu sou um ex-professor de Jazz Rock, Deboche, New Way, Merengo, Tango, Bolero Gafira, Discoteca, Teatro, Musculação lutador de capoeira o Senhor Deus nos chamou através de uma descarga elétrica eu ia caminhando na rua e uma moça me pregou o evangelho eu disse pra ela que não queria aceitar não queria sair da vida que eu vivia e ela me disse que Deus tinha um plano comigo passou-se um tempo eu fiquei grudado num cabo de noto tensão de 1 metro a 85 eu fui a 1 metro de 86 quilos eu fui a 30 quilos quando estava chegando entre a vida e a morte eu ouvi uma voz que me chamou pelo meu nome Silvanes eu pensava ser o amigo que trabalhava comigo comecei a dar atenção procurando não vi que ninguém mas aí o corpo foi derretendo carbonizando as pernas foram sendo paralisadas os dois pés sendo perfurados a mão esquerda foi derretendo o corpo foi se desfazendo todas as minhas forças foi se esvaindo eu era uma pessoa muito forte o que eu fazia eu com mais ou menos quando eu tinha 15 anos eu levantava 90 quilos a minha vida era uma vida muito forte eu usei todas as forças que tinha e nada me deu solução mas nesse dia quando eu vi uma voz me chamando Silvanes que o corpo estava o intestino saindo pelas costas os ossos já saindo de fora a alta tensão é uma potência que mata duas mil pessoas eu estava sozinho agarrado nela eu perguntei quem me chamava olhei de um lado do outro não encontrei ninguém mas ouvi uma voz que me disse Silvanes e eu disse eu sou Silvanes e a voz disse tem certeza mas você não é o cara o que pode o modelo o autossuficiente o poderoso eu disse não eu estou morrendo disse estás morrendo mesmo então agora tu não é mais ninguém eu olhei para um lado olhei para o outro e disse eu agora não sou mais ninguém então chama por mim então eu respirei e perguntei eu chamo por quem disse por mim eu perguntei e tu quem és mesmo sem ver ninguém só aquele poder daquela voz disse eu sou Jesus de Nazaré gritei seu nome quatro vezes Jesus 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 e o transformador da alta tensão explodiu todos os aparatos explodiu da empresa e uma voz me disse vou te dar uma oportunidade de viver para tu dizer ao povo do mundo que eu sou o que sou começo uma obra e termino larguei tudo o que fazia hoje sou um missionário e prego o evangelho por todo o mundo e estou hoje no Maranhão pregando a palavra de Deus a festa do tabernáculo ela é uma das três festas sagradas começa na Páscoa passa por primícias e chega até tabernáculo são festas que apontam para Cristo não são festas judaicas não são mais festas judaicas são festas que apontam para a obra redentora de Jesus então hoje nós estamos celebrando essa parte da obra redentora de Jesus que é ele ter habitado entre nós essa festa é para celebrar o Cristo o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós e ele mandou celebrar é uma festa que abençoa a igreja abençoa as famílias abençoa quem participa delas adoração louvor não pode faltar um coração quebrantado e principalmente o agir de Deus como nós vimos hoje aqui dizemos o agir de Deus de uma forma poderosa e não pode faltar fazer no dia certo hoje a festa dos tabernáculos ela está sendo realizada no mundo inteiro quem conhece o mistério das festas sagradas do Senhor hoje está celebrando e vai celebrar nos próximos sete dias então essas coisas não podem faltar a essência dos tabernáculos é adorar ao rei dos reis